Olá meus amores, estamos aqui ó, na minha fazenda, vocês já viram, aqui, bichinhos é tudo manso, né, querendo comer ração, sabe o que a ração que eles estão querendo aqui? O sal, que ainda não dei, é isso aí que fica tudo ao redor, basta chegar, fica tudo ao redor, pois vão lá, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe lá seus comentários, viu gente? Falou, que Deus abençoe!